O seu vídeo já vai começar, mas antes, se inscreve no nosso canal e clique no sininho para ativar a notificação. Isso é muito importante para a gente. Agora sim, bom vídeo! Boa tarde. Boa tarde, amigo. E aí, o que manda? Eu queria comprar suplemento. Mas, e para que você quer? Para inchar. E tem alguma marca que você conhece? Eu ouço falar muito da Whey, da Optimum. Optimum? Optimum não, mano. Optimum é péssimo. Sério? Optimum, só tem nome. Nossa, eu não sabia. Leva isso aqui, ó. É nacional, tem mais proteína, mais BCAA, mais glutamina. E é o mesmo preço da Optimum. Não tem preço aqui? R$240,00. 900 gramas? Isso. E qual a forma de pagamento? Até três vezes. Dá para fazer uma coisa melhor se fora vista, em dinheiro? Ó, R$180,00 dá para fazer. Tá. Ó, esse preço é fora da realidade. É, você não vai achar em lugar nenhum. É que é para você mesmo. Ah, valeu. E glutamina? Glutamina. Tem alguma que você conhece? Tem uma importada que... Importada não. Importada não. Ó, tem uma nacional aqui que é melhor que a importada e eu mesmo preso na importada. É melhor que a importada? Claro que é. Por quê? Cara, você confia em uma coisa que vem de fora, sabe por onde passou? Aqui é Brasil, meu irmão. Tem matéria-prima muito melhor. É. Verdade, né? E aí, vai levar? Deixa eu ver. Também não tem preço? Não tem? Não. Nada aqui tem preço? Por quê? Não, tudo de cabeça. Mas não tem que colocar o preço no produto? Não, isso é bobeiro que o povo inventa. Pode perguntar que eu sei o preço de tudo. Ah, então beleza. Quanto que tá a glutamina? 180, mesmo preço na importada. E melhor, né? Você falou. Vixe, bem melhor. E a forma de pagamento? Três vezes, à vista 120. 120? Caraca. É pra você, preço diferenciado. Beleza, valeu, mano. Mais alguma coisa? Ah, acho que é só. Só? É mais alguma coisa. O que você acha que eu posso levar que vai ajudar a inchar? Termogênico. L-carnitina, BCA, ômega 3, albumina. Legal. Não tem preço? Cadê a etiqueta? Esse também tá sem preço. Quanto que é? 230, 200, 180, 220. 280, 320. E à vista, em dinheiro? 100, 120, 110. Dá pra fazer 130 pra você. 90. Que descontão, hein? É que é pra você. Eu vou levar tudo. Eu tô fazendo um bom negócio mesmo, né? O quê? Esse preço eu não acho em lugar nenhum, cara. Vem comigo. Valeu. Vamos ver o preço das coisas agora. Se eu fiz mesmo um bom negócio. Whey... Nota, hein? O quê? Glutamina. Ah, não. Ômega 3. Não! Albumina. Não! Não! Filho da mãe! Tudo tá mais barato da internet! Tudo! Me enganou! É porque é pra você! Whey serve pra quê? Whey? É proteína, né? É construção muscular. É? É. E creatina? É o aminoácido, né? É o aminoácido aí, aliás, é o mais seguro, o mais estudado. É seguro? Você toma? Seguro, eu tomo. O que acontece com o corpo quando toma ele? Aumenta a resistência, melhora o treino, a performance do treino. Você treina bem? Treino. E o que você não falou pra ficar desse jeito assim? Creatina não falta. Creatina? É. Eu queria ficar assim. Proteína. Você toma proteína? A gente toma bomba também, não faz isso, né? Suplemento, gente. Suplemento pro corpo, né? Suplemento alimentar. O que que é? Faz inchar? Só suplemento adianta? Não, tem que treinar junto. Você toma algum suplemento? Ó, escreve aqui no comentário o que você toma, o que você já tomou, o que deu resultado, o que não deu, o que foi dinheiro jogado fora, o que foi um bom dinheiro investido. Escreve aqui. Tem uma marca boa que você recomenda também? Escreve aqui nos comentários. Mas principalmente, gente, deixa seu like no vídeo e se inscreve no nosso canal. Porque a sua inscrição conta demais, ajuda muito pra gente. É tipo um suplemento pro canal, né? Suplemento bom. Que incha o número dos inscritos, né? Então se inscreve aí e bora pros erros de gravação. Foi. Eu queria um suplemento. É... E pra que que você queria? Pra tomar. Pra tomar? Hum. Tá bom. Ó, cara. Tem uma nacional aqui que é melhor que importada. Ela tem mais BCAA, mais glutamina, mais... Veneno de rato. Tomei tenso, tomei tenso. É, tomei tenso. Ficou meio esquisito. Na academia. Ó, leva essa aqui nacional, ó. É... Tem mais proteína. É... Tá, tomei travadão. Tipo isso que vai dar uma... Uff... Leva essa daqui, ó. Isso. É nacional, mas tem mais proteína. Isso, é. Tá, vai. Vai. Pra inchar. Pra inchar. Para de falar junto. Ele tá ali. Vai. Vai. Pra inchar. Tá assim, ó. Vai pra trás, né? Vai. 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 Vai.